Carlos! Mestre, você poderia comentar sobre Cogna? Cogna está analisada no canal recentemente, se não me engano, no terceiro trimestre de 2021, está bem recente. Para a entrada gradual, para começar a montar a posição ou o momento ainda não é o melhor? Não é que o momento não é o melhor. Vale a pena dar uma olhada na análise, porque eu comento justamente isso na análise. A entrada gradual eu não vejo como problemático. A questão é o quê? Custo de oportunidade. Certo? A gente tem muita opção, muito interessante, que deve vingar com, se deve vingar, vale lembrar o deve aí. Deve vingar muito antes do que Cogna. Porque Cogna é um projeto de mais médio e longo prazo, que eu não vejo como problemático. Acho que eles fizeram um baita de um trabalho nesse processo. Como eu comento na análise, vale a pena entrar lá para ver o mais a fundo que eu estou falando? Não lembro de cabeça. São trocentas ações. Mas assim, lembro claramente deles terem feito um processo muito interessante e eles estarem mirados na direção certa. A questão é o quê? Demora, mesmo estando mirado na direção certa, essa operação, esse processo vai demorar. Imagino eu mais do que outras operações que a gente tem com muito desconto nesse momento, que devem responder consideravelmente mais agressivamente. Então, ah, Cassiano, eu quero muito. Eu quero muito, não vejo problema em começar a entrar gradualmente ali. Mas assim, esteja preparado para ver outras operações muito possivelmente responderem mais rapidamente do que Cogna. E daqui a algum tempo, muito possivelmente, a gente está realizando lucro em algumas daquelas operações e realocando em Cogna, possivelmente um pouquinho mais caro, mas ainda assim muito descontada com ganho de 30, 40% de outras operações. Então assim, novamente, tudo isso, você consegue dizer o timing, que você não consigo. Você está dizendo que com certeza isso vai acontecer? Não estou dizendo. Estou dizendo que eu vejo dessa forma nesse momento e a melhor análise que eu consigo fazer nesse momento é essa, de que Cogna deve demorar um delta a mais para responder, dado o processo mais longo, mesmo estando mirado na direção certa, diferente de operações que a gente tem hoje em dia com desconto ridiculamente absurdo e que devem responder com uma força e com uma velocidade mais rápida do que Cogna. Então, se eu tivesse que apostar em uma das duas para alocar primeiramente, seria as outras, e aí depois, agora aqui deu uma andada, maravilha, agora eu estou começando a ver que Cogna está mirada ali e já está começando a querer saltar. Aí sim fazer essa transição de realizar aqui com 15, 20, 30% e aí relocar lá. E aí eu não perco esse meio tempo e esse momento ali de vantagem. Ele começa, ele continua ali. Em fato relevante, anunciaram um programa de recompra e os diretores anunciaram o interesse de investimento pessoal. Então, tudo isso daí é bonitinho, mas assim, recompra de ação não vejo como interessante em geral. O preço está muito descontado? Entendo. Pode ser um ganho para eventualmente rolar um follow-on? Pode. Está no momento muito trash pela? Está. Eu gosto que use o capital para reinvestir na operação desses carros, mas não vejo como problemático. Sim, sinalização para o mercado, blá, blá, blá. Os diretores disserem que tem interesse em investimento pessoal, também, legal, mas é a opinião deles sobre a operação. Eles conhecem de dentro e blá, blá, blá. É um indicativo positivo? É, mas é um delta. Se eles começarem a falar que eles vão pular da ponte, para mim também não vai, não vai me fazer ter vontade de pular da ponte, certo? Então, assim, vai da convicção dos diretores. Entendo, ótimo, mas nenhum desses deveria ser o decisivo para fazer. Esses daí não deveriam ser pontos de extrema relevância no processo decisório. Esses são pontos que afetam o preço do ativo a curtíssimo prazo. A gente aqui do canal, a gente não leva esse tipo de coisa a ferro e fogo e usa isso para, de fato, consolidar a opinião sobre o ativo. A consolidação da opinião sobre o ativo está na análise com base em efetivamente o que foi feito e efetivamente o que está acontecendo com a operação. Não nesse tipo de sinal de dog whistle, de apito de cachorro para o mercado. Essa parte não é a parte que a gente leva mais a fundo. Com relação ao resto, espero que tenha ficado claro.